Você já não me ama como me amava Meu toque não deixa mais a sua pele arrepiar Raramente quando a gente faz amor Eu sinto que você está em outro mundo Olhos fechados e um gemido Quase mudo, quase mudo Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor pra gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor pra gente Fazendo amor pra gente Você não fala, mas meu corpo sente Raramente quando a gente faz amor Eu sinto que você está em outro mundo Olhos fechados e um gemido Quase mudo, quase mudo Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor pra gente Fazendo amor pra gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor pra gente Fazendo amor pra gente Fazendo amor pra gente Você não fala, mas meu corpo sente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Obrigado.